Quando ele cantou, todo mundo conhece o pai Vidal. Só que o bom dia fez, ele pintou como um diabo. Lá o outro dia Vidal era assim que lhe estranhava. Era para beber, para engenhar-te, em essa poça. Aí eu ouvi dizer que da outra escola, São Julião fazia de miráquias. Meu nome se dizia, Té, mas não era a lei. Falei uma boa priéria, e belau que quebrava o centro, para que incompreia. Estão todos os anos começaram a dizer, Bom, São Julião, tu que has feito tant de miráquias, Manda-me três francos, se te plai, Para ver o pau de vida. Ai, tant sim. E te prometo que, se me faz aquela graça, Não, não me tornarei dez anos a me pintar. E a luz da tua festa, sem gestão, Suivrei a processão. Naquele momento, o cura entrou. Eu foguei bem um pouco de estudo, não? Devei o pai Vidal prear o bom dia, Com uma velha bigota, Que agora passa a costumar. Não, não. Eu voguei que mais voltava tudo, Que boi em mente. São Julião, Manda-me três francos, Para ver o pau de vida. Ai, tant sim. O cura, a neta enxapou-se, E troubou-te tinta cheias, E o botei dentro daquela de vida. Peço na neta, São se afaverem. Quando a pintar de Vidal se apitrou, se levou, eu vi que tinha que pintar. Ele mirou e deixou a foto. Dois horas apresa, o cura troubou e o Vidal rincou-me na cargoulo. Os trenta-seus eram feitos. Ele disse, a quais eu se enxulhou? Mas eu prometo que se te mandava os três franceses, te tornaria sempre a pintar. Oh, meu sonzinho! Vidal, com a boca, reconhece o cura e respondeu, Pois vos, sonzinho! E o meu pobre bugre me deveis encarar trinta-seus.